Então, eu me chamo Amanda Almeida, sou psicóloga clínica e eu vim aqui falar para você, para prestigiar esse Novembro Azul. Vamos falar um pouco sobre a masculinidade, sobre a importância do autocuidado masculino. E uma das barreiras que os homens encontram para buscar esse autocuidado do que a gente tem percebido é um fato que prevalece de uma forma muito forte ainda é o cultural. Os homens foram criados para prover, para dar conta de tudo e a questão psicológica e emocional vem agregada no meio disso, porque se eu não reconheço as minhas fragilidades e as minhas fracas, se isso não é permitido, por que eu vou buscar? Então, o homem não vai em busca, muitas das vezes, dessa procura, nem da prevenção, nem desse cuidado, com medo do que vai encontrar. Ou de ser taxado como frágil ou como fraco. Mas hoje, o que nós já começamos a presenciar é que os homens já começaram a ser estimulados na busca da saúde. Não necessariamente na busca da saúde enquanto prevenção de doença. A gente vê muitos jovens buscando atividade física, corpo másculo, muitas das vezes, mais forte, mas ainda usam através de anabolizantes. Então, não necessariamente está na busca da saúde. Acho que ainda é um processo muito lento, porque demanda muito, demanda de desconstruir padrões culturais, padrões de educação, que podem começar, inclusive, como nós mulheres, na educação dos nossos filhos. Como é que a gente pode educá-los para que eles se permitam mais demonstrar afeto, para que eles possam ser homens mais carinhosos, mais corajosos, no sentido de demonstrar amorosidade, serem bons pais, porque quando a gente desenvolve essa sensibilidade, também está desenvolvendo no homem esse papel de pai mais presente, mais sensível. Então, hoje eu já vejo um caminho acontecendo para essas próximas gerações. Então, eu convido você a se dar oportunidade de buscar os exames de rotina, se cuidar antes que aconteça algo. Não tem problema buscar ajuda ou pedir ajuda. Isso não é sinal de não ser homem, e sim de você ter cuidado com a saúde, de amor a si. É importante para você e para a sua família, e todos vão ganhar com isso. Aproveita aí as redes sociais do Laboratório Amoral Costa, que tem muitas informações que podem te ajudar a esclarecer esse momento e te ajudar realmente a dar esse primeiro passo em cuidado à tua saúde.